Costuma-se dizer que um poema é 10% inspiração e 90% transpiração. Como assim? Uma boa ideia precisa de técnica, precisa de um texto bem construído. Não basta simplesmente colocar a ideia no papel. O poeta precisa corporificá-la e transformá-la num grande poema. No entanto, certos poemas nos dão a sensação de que foram soprados por algo divino, algo sobrenatural no ouvido do poeta, dada a beleza, às vezes transcendente, das suas imagens. É o que acontece com este poema magnífico de Fabrício Corçaletti. Aquele poema que se eu fosse poeta gostaria de ter escrito. Acompanhe comigo essa maravilha de Fabrício Corçaletti. Seu nome. Se eu tivesse um bar, ele teria o seu nome. Se eu tivesse um barco, ele teria o seu nome. Se eu comprasse uma égua, daria a ela seu nome. Minha cadela imaginária ter o seu nome. Se eu enlouquecer, passarei as tardes repetindo o seu nome. Se eu morrer velhinho, no suspiro final, balbuciarei o seu nome. Se eu for assassinado, com a boca cheia de sangue, gritarei o seu nome. Se encontrarem o meu corpo boiando no mar, no meu bolso, haverá um bilhete com o seu nome. Se eu me suicidar, ao puxar o gatilho, pensarei no seu nome. A primeira garota que beijei, tinha o seu nome. Na sétima série, eu tinha duas amigas com o seu nome. Antes de você, tive três namoradas com o seu nome. Na rua, há mulheres que parecem ter o seu nome. Na locadora que frequento, tem uma moça com o seu nome. Às vezes, as nuvens quase formam o seu nome. Olhando as estrelas, é sempre possível desenhar o seu nome. O último verso do famoso poema de Eluar, poderia muito bem ser o seu nome. Apollinaire escreveu poemas à lua, porque na loucura da guerra, não conseguia lembrar o seu nome. Não entendo por que Chico Buarque não compôs uma música para o seu nome. Se eu fosse um travesti, Usarei o seu nome. Se eu mudar de sexo, Adotarei o seu nome. Minha mãe me contou que se eu tivesse nascido menina, Teria o seu nome. Se eu tiver uma filha, Ela terá o seu nome. Minha senha do e-mail, Já foi o seu nome. Minha senha do banco, É uma variação do seu nome. Tenho pena dos seus filhos. Porque em geral dizem mãe, Ao invés do seu nome. Tenho pena dos seus pais, Porque em geral dizem filha, Ao invés do seu nome. Tenho muita pena dos seus ex-maridos, Porque associam o termo ex-mulher ao seu nome. Tenho inveja do oficial de registro, Que datilografou pela primeira vez o seu nome. Quando fico bêbado, Falo muito o seu nome. Quando estou sóbrio, Me controlo para não falar demais o seu nome. É difícil falar de você sem mencionar o seu nome. Uma vez, sonhei que tudo no mundo tinha o seu nome. Coelho tinha o seu nome. Xícara tinha o seu nome. Teleférico tinha o seu nome. No índice onomástico da minha biografia, Haverá milhares de ocorrências do seu nome. Na foto de corda, Para onde olha-te, Se não para o infinito do seu nome? Algumas professoras da USP, Seriam menos amargas se tivessem o seu nome. Detesto o trabalho, Porque me impede de me concentrar no seu nome. Kabbalah é uma palavra linda, Mas não chega aos pés do seu nome. No cabo da minha bengala, Gravarei o seu nome. Não posso ser niilista enquanto existir o seu nome. Não posso ser anarquista se isso implicar a degradação do seu nome. Não posso ser comunista se tiver que compartilhar o seu nome. Não posso ser fascista se não quero impor a outros o seu nome. Não posso ser capitalista se não desejo nada além do seu nome. Quando eu saí da casa dos meus pais, Fui atrás do seu nome. Morei três anos num bairro que tinha o seu nome. Espero nunca deixar de te amar Para não esquecer o seu nome. Espero que você nunca me deixe Para não ser obrigado a esquecer o seu nome. Espero nunca te odiar Para não ter que odiar o seu nome. Espero Que você nunca me odeie Para eu não ficar arrasado ao ouvir o seu nome. A literatura não me interessa tanto quanto o seu nome. Quando a poesia é boa, É como o seu nome. Quando a poesia é ruim, Tem algo no seu nome. Estou cansado da vida, Mas isso não tem nada a ver com o seu nome. Estou escrevendo O quinquagésimo oitavo verso Sobre o seu nome. Talvez eu não seja um poeta A altura do seu nome. Por via das dúvidas, Vou acabar o poema Sem dizer explicitamente O seu nome. Fabrício Corsalete Esta maravilha de poema. Para os meus amigos Que acompanham o canal Cantinho da Poesia. Pedro Melo WALTOS Apoesia E até o próximo vídeo. Apoesia